E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o meu assunto, que eu fiquei super empolgada, porque é um negócio que me fez tão feliz, mas tão feliz. Que é isso. É que perdi o final da conclusão da frase, vai ficar isso mesmo. Vou falar logo o nome do batom que eu amo, que é o Bonita 33 da Tracta. Aliás, o meu deve estar no final, de tudo que eu uso. Se você me segue lá no Instagram, você sabe que eu fiz a gengioplastia, que na verdade o que eu fiz exatamente foi o osteoplastia, que eu já vou explicar aqui o que aconteceu. Talvez você tenha reparado que o meu sorriso está maior, menos gengival. É claro que eu continuo tendo um sorriso gengival, porque eu sou uma pessoa gengivuda. Mas ficou bem menos gengival. E por quê? Porque eu fiz a osteoplastia. Há mais ou menos, gente, 10 anos atrás, em 2010, eu fiz a minha primeira gengivoplastia. Por quê? Porque eu me incomodava muito com o meu sorriso. Eu não sorria de jeito nenhum em foto, assim. Só sorria assim, ó. E chegava nos lugares e eu nunca tinha coragem de rir mostrando os dentes, assim. Eu só cumprimentava as pessoas, assim. Porque o meu dente, lá em 2010, antes de eu fazer a primeira gengivoplastia, ele era só um risquinho, assim. Ele era bem pequeno, gente. Sem brincadeira nenhuma, era a metade do meu dente, é lógico, que aparece. Na verdade, menos da metade. Eram muito, muito pequenos. E aí, eu pesquisei muito na internet e descobri, inclusive, na época que a Gloria Pires tinha feito. E fui atrás do procedimento que ela tinha feito e tudo mais. E tinha sido a gengivoplastia. E eu fui e fiz. Isso lá em 2010. E o que que eu fiz lá em 2010? Lá em 2010, ela recortou a minha gengiva com alicate. Sem brincadeira. Com alicate. Não doeu nada, porque tava anestesiada. Coloquei o cimento cirúrgico. Fiquei com esse cimento uma semana, mais ou menos. Tirei e a minha gengiva já deu uma boa mudada. Não ficou igual a estar aqui hoje, mas já tinha dado uma boa mudada. Só que foram se passando, gente. Dois anos, três anos, mais ou menos. Foi mais ou menos por aí. E eu reparei que a minha gengiva já tinha voltado quase completamente. E meus dentes já estavam iguais eram antes. E aí, eu fiz uma segunda gengivoplastia. Nessa segunda vez, já tinham evoluído aí as tecnologias. E eu fiz a laser. É um procedimento que dura, gente. Sem brincadeira. 10, 15 minutos. O dentista veio com laser. Recortou tudo. Novamente, eu não senti exatamente nada. E com laser, nem sangra. Porque já vai, eu acho, cauterizando ali na hora. E em 10, 15 minutos, ele terminou a minha gengivoplastia. E o que aconteceu? Passaram-se mais ou menos dois, três anos. Minha gengiva pegou e voltou novamente. Foi aí que eu fiz a terceira vez a gengivoplastia novamente com esse mesmo médico que eu tinha feito. A laser. E aí, ele fez o recorte novamente da minha gengiva laser. E esse procedimento que eu fiz a laser, gente. Ele nem tem um pós-operatório. Porque é muito pequeno o dano. Espera que eu vou me explicar direito. Tem que é muito pequeno o dano. Você faz o recorte, a sua gengiva já sai praticamente cicatrizada. É claro que vai sair uma casquinha aqui, outra ali. Mas não precisa de nenhum cuidado específico. Eu não tomei nenhum medicamento. E segui minha vida novamente. E aí, desde o ano passado, eu comecei a fazer... Comecei a fazer meu tratamento de tudo, gente. De limpeza e etc e tal. Na Implantec. E lá na Implantec, eles tinham esse outro procedimento. Que é a osteoplastia. Que aí eles fazem esse recorte da gengiva. Eles mexem também numa questão óssea. E qual a diferença disso? A diferença disso, que pra mim é sensacional e é a maior de todas. É que a gengiva não vai reatrair mais. Não vou ter que daqui a dois, três anos ter que ficar sempre refazendo a gengiva, refazendo e refazendo. É muito chato. E a osteoplastia, ela é definitiva. Você faz e nunca mais vai fazer. A sua gengiva vai ficar desse tamanho que tá aqui, ó. Que eu vou mostrar as fotos pra vocês. Esse sorriso ficou péssimo, né? Mas eu vou mostrar as fotos pra vocês do antes e depois. Que vocês vão ver certinho qual foi a diferença. Aliás, foi muito grande. Que deu nos meus dentes. Quem me segue lá no Instagram já viu a Implantec um milhão de vezes, né gente? Porque eu fiz clareamento lá dental, fiz limpeza, tirei cara, fiz um monte de coisa. E lá na Implantec eles também fazem lente de contato. Aliás, são referência, ficam lindíssimas. Eu não vi necessidade porque o que realmente me incomodava era a questão da gengiva. Eu não me incomodo com os meus dentes. Mas eles fazem lente de contato, fazem o Botox. Que é uma opção pra quem tem. Uma outra situação que muita gente me perguntou quando eu mostrei lá no Instagram que eu tinha feito a gengivoplastia. Muitas pessoas, gente, muitas, 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 eu fiquei assustada. Se incomodam com essa questão da gengiva e também tem vergonha de sorrir. E teve algumas pessoas que me relataram que, Marina, mas eu já tenho os dentes grandes. Que não é o meu caso, meus dentes eram curtinhos. Eu já tenho os dentes grandes e também tenho a gengiva grande. Aí talvez seja o caso de aplicar um Botox aqui. Eles aplicam um Botox que paralisa e aí quando você sorrir, não puxa tanto assim, entendeu? E não mostra tanto a gengiva. Porque se fizer a gengivoplastia ou osteoplastia vai ficar mais dente ainda. O dente que é grande vai ficar enorme. Lá onde eu fiz a minha osteoplastia, que é na Implantec, eles também fazem Botox. E tudo quanto é procedimento dentário que você pensar, eles fazem lá. Aliás, eu fiquei encantadíssima com a máquina que eu mostrei pra vocês lá no story, gente. Que se a pessoa perde um dente, eles pegam o dente, fabricam na hora lá o dente e põem o dente de volta. Eu falei, gente, em que nível a tecnologia chegou, né? Enfim, inclusive eu tenho os meus dentes... Isso eu acho super importante falar. Eu tenho os meus dentes escaneados lá. Se algum dia ocorrer alguma eventualidade, ou sofrer algum acidente ou tudo mais, com esse scanner que eles têm, eles conseguem reproduzir todos os dentes que eu tenho na boca, gente. Eu achei esse negócio assim... Sabe aquele conforto? Posso cair de boca no chão, quebrar todos os meus dentes que eu vou ter eles de volta. Deus que me lida que isso me aconteça. Mas se acontecer, os dentes vão ficar iguaizinhos. Aí já fugi do assunto, porque eu sou uma pessoa muito traída. E aí, o que que acontece? Muita gente perguntou se era muito doloroso, como que era esse procedimento. A osteoplastia, ela é muito mais complicada. Não seria complicada a palavra, mas ela é muito mais... Me fugiu a palavra, gente. Mas ela é uma coisa assim, muito mais elaborada que a gengivoplastia. A cirurgia da osteoplastia demorou mais ou menos uma hora, pra vocês terem como comparação. Novamente, eu não senti nenhuma dor, porque a boca está totalmente anestesiada. Não senti nada, 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 graças a Deus. Mas é o procedimento mais complexo. Essa era a palavra que eu estava procurando. Porque ele vai mexer na questão óssea, como eu disse, e tudo mais. E você leva pontos. Eu nunca tinha levado ponto na vida, gente. Nunca, nunca levei ponto em nenhuma parte do corpo. E levei uns pontos aí na boca, uns 10 pelo menos. E aí o ponto é na gengiva, que também não me incomodou. Na hora você também não sente nada. Depois você via que tinha uma linhazinha ali, ficava um negócio meio estranho. Mas também não machucou. Durante todo o processo eu tomei todos os medicamentos indicados. E eu não senti nada. Foi muito, muito tranquilo o pós-operatório. Consegui comer tudo que eu tinha que comer. As pessoas perguntaram. No começo, quando você está com ponto, você não pode ficar comendo coisas duras, crocantes. Porque você não vai arrebentar o ponto. Mas o restante, gente, você pode comer tudo. E eu fui comendo e fiquei tranquilíssima. Não tive nenhum problema no pós-operatório. Hoje já faz um mês que eu fiz a cirurgia. Vai completar agora um mês. Ainda não, não tem um mês. E, gente, tá incrível. Vou mostrar pra vocês aí agora, pra vocês verem logo. Como estavam meus dentes antes. E agora, como estão meus dentes depois. Assim, ó. Bem maravilhoso. Veja aí. E agora, como estão meus dentes antes. E é isso, gente. Foi uma das coisas que eu fiquei mais feliz em fazer na vida, porque era uma coisa que me incomodava muito, e saber que foi um problema resolvido definitivamente, porque não ocorria das outras vezes, pra mim foi incrível. E eu também fiz um negocinho aqui na ponta. Esse dente meu aqui, vai ficar ótimo explicar com a boca aberta, né? Esse dente meu aqui, há muitos anos atrás, ele era tortinho e eu coloquei uma resina. Isso, sei lá, acho que há mais de 10 anos. Antes de eu fazer a primeira gengivoplastia, eu já tinha essa resina. Essa resina é a mesma que me acompanha até hoje, só que o que acontece? Eu tinha resina no dente da esquerda. Eu tenho que fazer toda vez assim, pra ver se é a mão que eu escrevo, pra eu saber qual é a direita e qual é a esquerda, gente. É uma bela nolezeira minha, mas eu nunca sei qual é a direita e qual é a esquerda. E aí, eu fiz a resina nesse dente. E o dente de cá, o da direita, começou a ficar com a ponta transparente e desgastado. E isso dá a impressão que o meu sorriso inteiro tava torto. E aí, o que que aconteceu? Que a gente colocou só uma resina na pontinha desse aqui, que é um procedimento que dura mais ou menos uns 5 minutos, é coisa nem isso, é muito rápida, pra ele ficar igual o dente do lado. E foi só isso que eu fiz. Muita gente, muita gente me perguntou sobre valores desse procedimento. E aí, eu fui me informar, porque vocês sabem que aqui nessa internet a gente não pode falar nada, sem pesquisar antes, porque pode dar o maior ao e. E eu sei que muitos dentistas me seguem aqui e tudo mais. Eu dei uma pesquisada e eu não posso, por questões de ética e do CRO e não sei o que mais, informar o preço desse procedimento pra vocês. E é isso, gente. Eu também dei a perguntada pro dentista e tudo mais. E eu não posso estar falando aqui o preço por questões de normas lá do CRO. Mas, se você tem um interesse em fazer essa gengivoplastia, seja aqui em Brasília, com a Implantec, ou com seu dentista aí na sua cidade, você entra em contato que eles vão te informar qual é o preço. Na Implantec eles têm até o Instagram, vou deixar o Instagram aqui. O seu procedimento não vai ser idêntico ao meu. Eu fiz a gengivoplastia em 10 dentes superiores. E aí tem toda a questão que envolve até chegar essa gengivoplastia, que o meu diagnóstico foi um, o seu vai ser outro. E isso, os preços vão diferir. Até porque não adiantaria falar o meu preço, porque vai ser totalmente diferente o meu do seu. E é isso. Por questões de normas e leis aqui, não falarei o preço do procedimento. Agora, qualquer dúvida que tenha restado em relação aos dentes, gente, pode me deixar aqui nos comentários. Eu respondi muito direct lá no Instagram. Mas é isso, gente. Acho que eu falei tudo e muita gente perguntou sobre sensibilidade. Não adquiri nenhum tipo de sensibilidade por conta do recorte, porque esse aqui é dente meu, gente. Que estava escondido atrás da gengiva. O que fez foi mostrar os meus lentes. Aliás, estão bonitos. Então pode comentar, Marina, estão bonitos. Agora vamos lá falar aos outros procedimentos estéticos. Eu tenho recebido, gente, muitas, muitas, muitas perguntas e comentários perguntando... Perguntas e comentários perguntando se eu coloquei Botox na minha boca. Gente, eu não botei Botox na boca. E eu já falei isso algumas vezes e as pessoas continuam perguntando. Marina, você colocou Botox? Então eu coloquei Botox. Sobre a bichectomia. Eu também nunca fiz bichectomia, gente. Eu tenho isso aqui meio seu madruga e cada ano que passa fica mais marcado. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo e a bochecha vai murchando. Aliás, esses dias eu estava assistindo um vídeo meu no YouTube, que deve ter um ano e um ano um pouco atrás. O quanto que o meu rosto mudou. Eu afinei demais isso aqui. Até por esse motivo mesmo que eu acho muito, muito arriscado quem faz esse procedimento da bichectomia. Só por uma questão estética, porque naturalmente quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa gordura aqui. E você vai tirar ela e quando você perder ela, o negócio pode ficar muito feio pro seu lado. Então assim... Aliás, respondendo já em geral todas as perguntas que vocês fazem, Eu nunca fiz nenhum outro procedimento estético que não fosse esse da gengiva, gente. Não fiz bichectomia, não fiz contorno de não sei o que, não fiz botox e tudo mais. Isso não quer dizer que algum dia eu não vá fazer. Porque, por exemplo, a boca, eu sei que com o passar dos anos a boca vai dando aquela murchada. E aí se eu ficar com a boca parecendo de maracujá, eu vou querer dar uma enxada aí na boca, né? Então assim, até o momento eu nunca fiz nenhum procedimento estético. Eu agora, em 2018, não tenho vontade nenhuma de fazer nenhum procedimento. Como vocês me perguntaram já, não tenho vontade de botar silicone, isso e aquilo. Eu tenho umas canelas finas de sabiá, mas isso cirurgia nenhuma vai resolver. Então vamos aceitar pra vida. E é isso, gente. Muita gente pergunta da questão do silicone. Imagino eu, por eu ser uma pessoa despeitada. Mas saibam que eu não estou ligando pra esse tipo de coisa. Então assim, não pretendo botar silicone, nem botox, nem mexer no meu nariz, nem isso, nem aquilo. Até porque esse tipo de coisa a gente tem que ter cautela, né, gente? Às vezes a pessoa tá bonita. E a pessoa começa a mexer aqui, mexer aqui, mexer dali. E o negócio vai ficando é feio. Em vez de ficar bonito, vai ficando é mais feio. Então tenha cautela. É um negócio muito sério esse negócio de cirurgia plástica. Toda vez que você entra pro centro cirúrgico, você tá colocando a sua vida em risco. E não acho certo essa banalização inteira de que qualquer coisinha você pode resolver como cirurgia plástica. Enfim, está aqui a minha opinião. Está aí o procedimento que eu fiz que vocês tanto perguntaram. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas de vocês. E como eu disse, qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários. Clique aqui em gostei antes de ir embora e já já eu tô de volta, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!